Olá meus amigos e minhas amigas, aqui Dona Neuza aqui gravando um vídeo pra vocês agora à noite A noite que seria a noite do nosso sorteio dos 100 reais, que era 50, pra dois ganhadores Mas a Dona Neuza, quando nós entramos, gente, eu esperei assim, falei, vamos entrar, vamos esperar uns 2 minutinhos, 5 minutinhos Que vai vir 100 pessoas, 100 pessoas, mas vai aparecer Mas, gente, logo que nós entramos, já uma pessoa já falou que não pode mais ter sorteio nas lives Não pode mais ter sorteio nas lives, daí nós já ficamos preocupados Falei pra vocês que não vão ver, vamos pesquisar pra ver A Lula foi pesquisar? Realmente, não pode mais Então a Dona Neuza falou assim, mas mesmo assim, eu vou esperar, Lucas, até uns 7h20 Vai aparecer mais amigos aí, eu quero pedir pelo menos desculpa pra eles E explicar pra eles na live, eu ia explicar que não pode, mas tá tendo sorteio Mas, gente, infelizmente a Dona Neuza esperou até 7h20, gente E pela surpresa da Dona Neuza, apareceu 6 amigos, é isso, Lucas? 6 amigos contando com o Lucas e nós aqui de casa ainda, gente Não apareceu mais ninguém Mas, olha, gente, nem é por isso que a Dona Neuza não vai estar sorteando Então a Dona Neuza agora vai deixar aí embaixo, aí na descrição dos vídeos O Instagram meu, pra vocês que estão me seguindo Vão me seguir lá no meu Instagram Quando eu tiver mil seguidores, daí nós vamos estar fazendo sorteio lá, gente Espero que Deus abençoe que até lá, em vez de ser 100, vai ser 150, né? Que a Dona Neuza tenha mais condição pra fazer um sorteio pra vocês lá Mas lá pode fazer, mas a Dona Neuza vai esperar chegar nos mil seguidores Pra nós estar fazendo o nosso sorteio lá, gente E eu quero agradecer àqueles que compareceram e os que não puderam comparecer também Que Deus abençoe a cada um, eu entendo que a gente tá muito na correria Mas que Deus abençoe a cada um, gente E eu quero agradecer a vocês que estão me seguindo Aí eles que estão inscritos no meu canal Que Deus abençoe, estão chegando agora Venha mais e mais e vamos que vamos juntos Que Deus abençoe, fica todos com Deus E até o próximo vídeo E espero vocês lá no Instagram da Dona Neuza, hein? Fica todos com Deus Tchau, tchau, pessoal!